Ah, agora a gente vai pra cozinha! Hum, o Chef Alan tá com a gente, é claro! Segunda-feira é dia dele, segundas e quartas. Sempre uma delícia diferente pra você. E essa delícia de hoje tem a ver com o friozinho que vai fazer amanhã. Pelo menos tá prometendo, né, gente? Uma noite mais fria. Que tal você quer ser essa noite com um creme de abobrinha? Vamos aprender a fazer com mais uma Delícia do Chef. Bom dia! Ah, alegria, 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 alegria. É isso aí. É o que tem que ter, alegria, alegria, né? Muito trabalho, estamos aí. Mas um delicioso programa, receita simples. Receita, digamos que pra um diazinho mais frio. Mas também sopa é gostoso qualquer dia, tá? Não tá muito frio, não. Tá aí o advento da feijoada, né? Pode estar um calor de rachar, samba, cachaça em cima e nem com a feijoada, né? Feijoada é um prato frio. Esse aqui é um prato intermediário. Vamos dizer que dá pra comer no frio, dá pra comer no calor. O que que eu fiz, ó? Eu peguei caldo de frango, ok? E peguei abobrinha e cortei abobrinha. Como é um trabalho que não adianta eu fazer aqui no ar, porque vai cozinhar por aproximadamente 25 minutos, eu não tenho isso no programa. Então, o que que eu fiz, ó? Peguei abobrinha, peguei caldo de frango e cozinhei rodelinhas de abobrinha, ó, com caldo de frango e folhinhas de hortelã, tá? 4, 5 folhinhas de hortelã, suficiente, elas vão dar o sabor que eu desejo. Não é pra fazer tipo chiclete de hortelã, tá? É pra dar um leve sabor de hortelã, tá? Então, abobrinha cozinhou, 20 minutinhos, ela cozinha e fica macia, tá? Aqui desse outro lado, eu vou pegar um pouco de cebola e vou cortar quadradinhos dessa cebola, ok? quadradinhos de cebola e esses quadradinhos de cebola, eu vou juntar com um toquinho de manteiga, ó. Panela já tá quente, essa manteiga vai derreter e eu vou simplesmente fazer com que essa bola dê uma murchadinha, tá? Então tá lá, abobrinha cozida simplesmente com um pouquinho de hortelã. Ao mesmo tempo, eu tô aqui dando uma leve murchadinha nessa cebola. O que que eu vou fazer com aquela abobrinha com hortelã? Eu vou pegar o liquidificador e vamos fazer dois tempos. Um tempo, eu puxo a abobrinha e depois eu vou adicionar um pouquinho do caldo, tá? Então, eu vou puxar a abobrinha. Aqui, sal. Aí você corrige ou fazendo a abobrinha já cozida com sal ou você, eventualmente, corrige no final de tudo. Muitas vezes você tá usando o caldinho daqueles de tablete, né? O que que acontece? Ele vai salgar já porque o caldinho tem bastante sal. Então você toma cuidadinho aí. Vou pegar um pouco do caldo pra virar pra poder bater, né? A nossa abobrinha. Então o caldinho tem sabor de hortelã, né? Sabor de frango, evidentemente. E leve sabor de abobrinha porque a abobrinha não é um elemento de muito sabor, né? Então tá aí. Não estou pegando as folhinhas de hortelã porque eu não quero bater as folhas de hortelã senão o sabor de hortelã vai ficar exacerbado, tá? Eu não quero um sabor de hortelã muito exacerbado, tá? Eu vou ligar aqui e vou bater essa minha abobrinha com o caldo. Lembra? Tirei as folhas de hortelã. Se uma passar não acontece nada mas a maioria não o que eu quero é um saborzinho de hortelã não sopa de hortelã. Muito bem. Vou voltar para o fogo aqui e vou fazer o seguinte jeito, ó. Vou puxar essas folhinhas de hortelã e eu vou puxar fora, tá? Então elas deixaram o sabor mas eu vou retirar as folhinhas de hortelã. Desse outro ladinho, ó a cebola vai murchar porque eu vou sentir os pedacinhos da cebola na hora que eu comer o meu creme, tá? Mas a cebola sem força, né? Sem estar aquele negócio de que dá aquela a destringência, né? E que você até chora. Eu vou tirar a força dela aqui nesse momento que eu faço ela murchar, tá? Ligado o fogo aqui eu vou juntar o meu creme digamos a minha abobrinha batida ao restante do caldo, tá? Com isso e vou colocar fogo forte para ela ferver. O tempo que isso acontece que não tem segredo nenhum você dá uma lidinha na receita como você poderia fazê-lo aí no nosso site mas você que já dá uma lidinha para recapitular o que eu fiz aqui vamos lá então tá aí a receita você vai lendo aí eu vou dando uma geral aqui no meu na minha cozinha enquanto você lê a receita então tá aí creme de abobrinha eu vou trabalhar com abobrinha evidentemente, né? vou dar um toque de cebola, né? que vai entrar depois vou dar um toquinho de creme de leite o hortelã lembra que a gente falou? cozinhou junto com abobrinha então meu caldo tem o saborzinho do hortelã ok? bacon para finalizar sal e manteiga que eu usei para murchar a cebola, né? ok? meu caldo tá aqui aqui a cebola a essa cebola vou adicionar um toquinho de creme de leite vou dar uma correção leve de sal e vou mexer essa galera creme de leite vai aquecer conforme ele aquece ele vai engrossando do outro lado eu tenho já o meu purê digamos por enquanto né? porque não pus o creme aqui ainda mas ó a minha abobrinha só assim já estaria uma verdadeira perdição vou colocar um pouquinho de sal e vou finalizar ela junto com o meu creme aqui ó ela vai ferver o creme também vai ferver e nós vamos unir um ao outro pegar um pratinho aqui bonitinho esse pratinho é bem bonitinho vamos combinar com esse e vou fazer o seguinte jeito vou pôr aqui vou colocar um pouquinho de bacon esse bacon tá já fritinho sabe aquele bacon que você dá aquela cortadinha e frita o bacon né? ó aí já fritinho então um pouquinho de bacon tá vendo? até que ele tá crocante tá? vou juntar o meu creme com o creme de leite olha que delícia só assim já tá uma verdadeira perdição tá? mas nós vamos ainda melhorar ó nós vamos juntar ele aqui e adicionar a proteína do leite certo? do creme de leite lógico também a gordura né? ah eu quero mais magrinha não gosto do creme de leite então você já pode partir direto pro abraço com esse creminho aqui que já tá uma verdadeira delícia e com aquele saborzinho no fundo de hortelã né? que a pessoa quando comer assim vai vir né? vai falar nossa mas que sabor é esse né? vamos daqui um pouquinho mais de fogo vamos aquecer diminuir aqui e nesse tempo aí nós vamos chamar a professora Terezinha professora então tá aí ó professora hoje tá aí com uma receita uma receita uma placa aí de algum desses lugares maravilhosos do nosso mundo brasileiro né? e coisas bem típicas bem gostosas que você pode aí nessa barraca eventualmente ó aí cardo de cana pastel de todos os sabores então é lógico que você leu e entendeu né? mas o legal seria você já imaginou o pessoal gringo chegando aí quem não sabe ler pega e põe no google cardo e não sai nada né? cardo de cana pastel entendeu? o cara provavelmente não vai entrar né? nessa loja em virtude que ele não sabe o que tá escrito né? então é isso aí galera do recado professora obrigado e vamos aí acertar né? o nosso português caldo de cana né? olha que gostoso ó hum eu vou vir aqui aquela que nem propaganda aqui câmera que tá aqui fechada no prato aqui quem tá fechado aqui? você? então nós vamos fazer desse lado pra esse lado ó hum olha que creminho gostoso hein? se tiver um pouquinho mais de frio então hoje ó hum olha tem coisa que é legal tem coisa que é super legal essa ó é super legal a fumacinha saindo o bacon quando você come assim é daquele aquele gostinho do defumado né? e aí a abobrinha com creme de leite e o toquinho do hortelã é isso aí galera por hoje é o que você apresenta seguramente nós temos mais programa né? muito mais programa aí muitas coisas dentro do nosso revista você não sai daí não tá bom? só quando acaba mesmo quando acabar você não sai você pode sair mas deixa sintonizado aí na nossa TV Gazeta eu tô indo tchau tchau